Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda pra nossa temporada de unboxing de Modern Horizons 3, a coleção que tá sendo lançada essa semana. No último final de semana tivemos aí o pré-release de Modern Horizons 3. Eu tive o prazer de jogar, né, obviamente, nossa loja parceraça aqui do canal, a Epic Game, que inclusive foi quem me mandou esse bundle lindo que eu estarei fazendo o desencaixotamento hoje aqui com vocês, tá? Joguei lá no viradão de sexta pra sábado, né, já o famoso viradão. Cara, mais de 50 pessoas lá e eu fiquei impressionado porque, assim, essa é uma coleção que... Ela é uma coleção mais cara e é uma coleção que não é voltada pra todo mundo, né, é uma coleção mais específica ali de Magic. Acho que algumas... A galera do Commander, como sempre, a gente sempre gosta de qualquer coleção porque sempre vem coisa pra Commander, é o modus operandi da Wizards aí, trazer coisas pra Commander, pra galera poder comprar mesmo. Mas tem uma galera, por exemplo, nem todo mundo, né, a galera às vezes do Pioneer... Quer dizer, às vezes não, a galera do Pioneer, a galera do Standard... Não, às vezes não se interessa muito porque não joga Modern, ou não joga Commander, ou não joga Legacy. Então, que são os formatos pra onde essas cartas vão, né, além do Pauper, por exemplo, que já teve, inclusive, uma carta banida, não sei se vocês estão ligados. Então, apesar disso, tinha muita gente lá na Epic, foi um pré-release bem legal. Eu comecei muito bem, eu abri uma Pau muito boa, assim, não era uma Pau extremamente roubada, mas era uma Pau bem equilibrada. E aí eu abri bem, 2-0, né, ganhei as duas partidas de 2-0, meu deck, cara, rodando super bem. Quando peguei a segunda e terceira partida, a terceira e a quarta partida, na verdade, foram duas partidas que eu perdi. E, cara, foram duas partidas, assim, que vou ser muito honesto com vocês, me deixaram muito triste, assim, muito triste. Mas isso é uma coisa que eu vou trazer em outro vídeo aqui do canal. Então, se você quiser saber das minhas histórias aí no pré-release, por que que eu fiquei muito triste. E, provavelmente, estarei nesse vídeo também, fazendo um unboxingzinho da minha premiação de pré-release. Essa aqui, esses 5 boosterzinhos foram a minha premiação do pré-release. Se inscreve no canal já, se não é inscrito ou inscrito, mas se já for inscrito, ativa o sininho aí, que eu provavelmente vou trazer essa semana uma discussão um pouco mais profunda, um pouco mais filosófica, talvez um desabafo sobre, mas eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso, porque, até pra ver um pouco da visão de vocês também, né, um feedback, uma conversa aí nos comentários, talvez me ajudem a melhorar ou a pensar melhor. Sei que tem muita gente aí braba, né, na comunidade Diário Planinal, talvez me ajude a pensar melhor sobre isso, tá? Mas isso é um assunto pra um próximo vídeo. Eu vou pedir também, antes da gente começar aqui, encarecidamente, você que tem Instagram, segue o Diário Planinalta lá, Diário Planinalta, né, no Instagram. Instagram.com.br, Diário Planinalta, tem um arroba aqui na descrição também. Por que eu tô pedindo isso? Eu normalmente não peço nesses vídeos, mas eu vou começar a pedir mais, por quê? Eu comecei a produzir mais conteúdo pro Instagram, tá? Tanto em forma de stories, mostrando o dia-a-dia do meu trabalho, né, os bastidores, quando eu vou na loja, enfim, mostrando coisas aqui da minha coleção lá nos stories, mas também comecei a fazer mais conteúdo de Reels também, sobre algumas coisas também de Magic, que vai ter coisa de Star Wars e nerdice no geral. E a gente tá quase batendo 5 mil seguidores lá, eu queria muito poder bater logo 5 mil. Então, se você não segue o Diário Planinalta no Instagram, se você tem o Instagram, dá um pulinho lá depois, não custa nada, ajuda muito o meu trabalho. E se você já segue e quiser compartilhar aí com outros amigos e amigas, faz a boa aí, beleza? Bem, dito tudo isso, né, já com quase 4 minutos de vídeo aí, eu sei que tem gente que fica tiltada. Mas tem gente que gosta, né? Se você é uma pessoa que gosta desse bate-papo, dessa conversa, dessa troca, né, com vocês aqui no começo do vídeo, antes da gente começar o vídeo, antes da gente começar o unboxing em si, deixa nos comentários que eu quero saber, pra gente poder, enfim, pra eu saber se eu continuo, né, com esse bate-papo todo. Aqui a gente vai ter, como sempre aí, a caixinha, né, enfim, que guarda a box, o bundle em si, tá? Legal, uma caixinha que foi mudando ao longo dos últimos tempos, essa questão da abertura dela tá muito boa, tá bem melhor agora, né, tá bem mais fácil agora de abrir. E a gente vai ter aqui, ó, os 5 Planeswalkers que a gente tem nessa coleção. A gente teve, tipo lá em Origins, Magic Origins, que são Planeswalkers que de um lado são criaturas e do outro lado são os Planeswalkers, né? E bem legal, trazendo um pouco aqui da referência deles, né, da história deles aqui, e aqui já eles como Planeswalkers, né? Inclusive Sorin, pô, Sorin antes de virar vampiro, tá? Será que a gente abre um Sorin aqui? Nossa, mano, se eu abrir esse Sorin aqui eu ia ficar feliz, tá? Essa é a nossa caixinha, né, a Jane com a montanha da perdição ao fundo, não entendi esse crossover entre, quer dizer, entendi, né, o Crossover Magic, The Gathering e Senhor dos Anéis. Não, mentira, não é a montanha da perdição porque tem muita árvore aqui, né? Acho que na montanha da perdição não tinha árvore, mas é isso. Brincadeiras à parte, memes à parte. Temos aqui o Ajaninho, ou Ajanão também, né? Aqui o Ajane com o irmão dele. Inclusive, se você mata o irmão dele, né, o Ajane fica pistola e vira Planeswalker. A gente tem cinco Planeswalker na coleção, como eu falei, mas todos eles são criaturas, né? Temos esse belo dado aqui, a caixinha, né? Bem, não vou cansar, não vou cansar de, enfim, de reforçar o quanto eu fico triste pela falta do nichozinho, daquela caixinha que vinha aqui dentro, né, que era muito boa pra guardar deck de commander ou pra separar carta. Era muito boa, infelizmente eles não botam mais isso, né? A Wizards, eu acho que ela tem umas paradas que é o seguinte, ah, a gente vai tomar algumas decisões pra poder economizar, poxa, economizar material e tal, isso aqui, melhorar os nossos produtos. E aí eles fazem, né, aquele, eles fazem aqueles papéis que vêm dentro dos bustos. Se eu abrir algum aqui eu mostro pra vocês. Que eles não são nem cartas, nem tokens, nem nada. São só propagandas e algumas são umas propagandas tão ridículas que, cara, é só realmente jogar papel fora, né? Mas é isso, a Wizards se contradizendo. Aqui no dado, diferente das últimas coleções, gente, não temos um dado nada especial não, tá? Não é um dado, uau, absurdo. Por exemplo, pô, olha esse dado de Thunder Junction, que foi aí a coleção do começo do ano. Pra quem é colecionador, cara, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Os números, eles são, né, temáticos, né? O dado, ele tem translúcido, mas ele tem uns glitters, uns troços ali dentro. Até esse aqui, de qual que coleção é essa? Pô, até esse de Eldraine aqui, cara, é um dado bem mais bonito, tá vendo? Eu adoro colecionar esses dados e ele... Aqui eu acho que não vai dar pra ver muito, né? Mas ele, cara, ele tem também um brilho lá, né? Só que a questão do conto de fadas. Esse aqui tá bem sem graça, tá? Bem sem graça, parece só uma geleia mesmo ali. Não tem nenhum tema. Os números são os números com a tipografia normal da Wizards mesmo. Temos o símbolozinho do Zeldrazi ali, né? Da coleção Modern Horizons 3. E é isso, gente. Nada demais, tá? Nada demais. Então, assim, cara, não sei... É um dado bonito? É um dado ok, assim. Eu acho que comparado... Eu não acho feio. Não acho feio, eu gosto. Mas comparado aos últimos dados aí que foram lançados nas coleções padrão, pô... Eu acho que ficou devendo um pouco, tá? Diga nos comentários se você também acha. Aqui temos os terrenos, né? A gente vai ter 5 full art. Isso é uma outra coisa que eu também critico muito a Wizards. Um produto caro desse. Você vem com 5 terrenos full art só. Os outros são todos normais, né? São terrenos normais. Então, a gente vai ter 20 aqui. Não foio, com mais dois papéis que em tese são pra ensinar o jogador a jogar Magic. Isso aqui é péssimo. Isso aqui é péssimo, né? Quem acha que... Se eu tô errado, gente. Se você começou a jogar Magic recentemente e esse papelzinho aqui te ajudou a aprender a jogar... Deixa nos comentários aqui. Porque eu acho que isso aqui é gastar dinheiro à toa, né? Enfim, temos isso aqui. E vamos ter aqui... Eu acho que os terrenos foil, é isso? Ó, nossa! Temos a Power Balance, né? Pra quem não sabe aí, a Power Balance é uma versão vermelha da Counter Balance. Counter Balance é uma carta de Legacy famosíssima, né? Um encantamento de custo 2 também, só que ela é azul. E agora nós temos a Power Balance meio que fazendo um contraponto ali bem legal, né? Custo 2 toda vez que eu ponho de conjua mágica. Você pode revelar o topo do seu Grimório. Se você fizer isso, você pode conjugar aquela mágica sem pagar o custo de mana. Se... Como é? Se as duas mágicas tiverem o mesmo valor de mana. Pô, bem legal essa promo. Eu não sei se... Galera do Legacy e galera do Modern, me digam se essa carta tem possibilidade de ver jogo nesses dois formatos, tá? É... Talvez um Commander também, com bastante manipulação de topo. Provavelmente, talvez, dê certo também. Mas é bom ver uma carta desse tipo vindo como promo. Porque, assim, querendo ou não, é uma carta que parece que vê jogo. Parece que, né? Parece que pelo menos a galera vai querer tentar fazer essa carta ver jogo. E aí, uma carta promo, pô, que, enfim... É... Tá ali no bom... É tipo assim, o Senhor dos Anéis que veio... Ou um anel como uma das promos do bundle, sabe? Pô, é muito bom, cara. Você não simplesmente tem uma cartinha bonitinha ali, foil, e que não vai servir pra absolutamente porcaria nenhuma, né? Aí nós temos aqui, ó, os cinco terrenos foil, fuarte, lindíssimos, né? Lindíssimos esses terrenos. Eu, cara, amo... É... É... Os terrenos fuarte com essa temática de Eldrazi. Eu acho incríveis, incríveis. E aí nós vamos ter os outros... Fuarte... Olha, esse aqui é bonito, hein? Esses outros aqui, eles se passam em outros lugares, né? Se eu não me engano, acho que os fuarte, eles são todos de... De zen, de cara, eu acho. Porque é onde os Eldrazi zaralharam. Mas, por exemplo, aqui me lembra Kaladesh, por causa da forma das nuvens. É... Aqui, Mirrodin, talvez? É, se bem que, né? Mirrodin não existe mais, né? Mas me lembra bastante Mirrodin. É... Aqui lembra... É... Capena, né? Nova Capena. Ou... Ou Ravnica também, né? Pra mim, lembra um pouco os dois. É porque primeiro me lembrou Capena por causa desses negócios azuis que... Parece que são ondas, mas... Ondas, né? Água. Mas poderia ser também alguma coisa lá do... Do líquido lá, poderoso dos anjos. Aqui, poderia ser uma ilha em qualquer. É... Se bem que com essa... Essa... Árvore... Se eu não me engano, é uma árvore de Sakura, né? Ou Sakura. Nossa, eu não sei se tô falando muita besteira. Mas aquelas flores rosas, né? Características do Japão. Então, bem provável que seja uma ilha de Kamigawa. Provável, né? E aqui temos outros também, né? Cara, só aqui nos terrenos já daria pra ficar... Ó... Parece Nistrade aqui, né? Bem a cara de Nistrade. Isso aqui é um castelo vampiresco. Nossa, muito lindo os terrenos, cara. Dessa coisa. Aqui, a Monquete. Provavelmente a Monquete, né? Desértico. Aqui, qualquer lugar no multiverso. E aqui, uma cara de Eldraine, talvez, né? Enfim, cara, lindos. Daria pra gente ficar horas aqui só comentando os terrenos, né? Mas como eu não quero ficar horas aqui comentando os terrenos... Vamos pro que interessa. Vamos abrir essas belezuras. Tiago, o que você quer abrir, cara? Eu quero abrir, sabe o quê? Qualquer coisa. Old Frame Foil. Olha, eu sou tarado, gente, por Old Frame Foil. Vamos ver se a gente consegue abrir alguma coisinha de Old Frame Foil aqui. E lembrando que esse aqui tá em inglês. Mas, gente, essa é a última coleção de Magic the Gathering que vai ser traduzida pra português. Então, acredito que vocês consigam encontrar os bundles em português, tá? Consigam. Mas esse aqui que eu peguei é a versão em inglês. E é a que a gente vai ter que se acostumar, infelizmente, a partir de agora. Os terrenos modais muito bons nessa coleção. Muito bons pro limitado, cara. Muito bons mesmo. Ai, meu Deus! Olha aí, começamos bem com uma. Spy Master's Vault. Lembrando que esses playboosters a gente pode abrir até quatro raras domíticas no mesmo booster, né? Normal mesmo é abrir umas duas, assim. Mas, enfim. É... Ele é do campo de batalha virada, mas não se controla um pântano. Você adiciona uma mana preta. E você tem a habilidade de pagar uma preta, virar. E aquele outro alvo que você controla, dá a conaive, né? Ela acoberta X, onde X é o número de criaturas que morreram nesse turno. Interessante, eu acho. Não sei. E aí nós temos a foio e o terreno. Ó, isso aqui que eu... Ó, isso aqui, ó. Pra que que serve isso aqui, ó? Ah, pra fazer propaganda do MTG Arena. Pô, brincadeira, hein? Brincadeira. Sério mesmo que você precisa... Um papel aqui pra fazer propaganda da Arena? Enfim. Deixa eu separar a rara aqui. Eu botei aqui no meio. É uma rara bonita. Uma rara fuarte. Mas, assim... Meio... Começamos ali... Começamos frio, né? Começamos frio. Eu gosto quando o unboxing, ele começa ruim. E ele termina lá no alto. Porque, normalmente, quando o unboxing começa muito bom. Ele termina, né? Meio... É... Aquelas cartinhas piores por último. Aí ele fica muito bom no começo e no final não muito bom. Eu prefiro quando ele começa morno e aí termina, caraca, com a carta que a gente realmente queria abrir. Mas, vamos ver. É... Esse primeiro booster, uma carta rara só, bem pouco, né? Bem ruim. Tudo bem que ela é uma fuarte. Uma carta fuarte bem legal. Aether Revolt. Ó, Revolta do Aether. Custo 4, encantamento. Ele tem revolta, né? Quando uma permanente você controla deixar o campo de batalha nesse turno. Se uma fonte que você controla fosse causar dano de não combate ao oponente ou uma permanente, ela causa aquela quantidade de mais 2. Toda vez que você ganha uma mais energia, esse aqui causa aquela quantidade a qualquer alvo. Bem legal. Galera que tá jogando aí com os decks de energia. Tanto que saiu agora. Inclusive, gente, tem análise dos 4 decks de Commander dessa coleção. Eu tô com os decks já aqui. Provavelmente vou começar a testar, jogar mesão de Commander com eles essa semana. E eu tô pensando em fazer um unboxing com dicas de upgrade. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês querem unboxing com dicas de upgrade pra esses decks, beleza? Isso aqui é uma boa carta. Tanto pro deck agora de Modern Horizons, né? De energia. Quanto lá pra aquele outro deck lá de Fallout também. E é isso. Mais um boosterzinho só com uma rara. Infelizmente, não fomos agraciados com... Caraca, que... Cara, essa arte aqui é fantástica. Lá de Teros, né? Essa arte aqui é fantástica, tá? Pô, isso aqui, mano... Nossa, que coisa linda. Beleza. É uma carta rara também. Achei até que poderia ser mítica, mas não. Ela é rara só. Dois boosters bem fracos. Inclusive, esse segundo nem em full art era, né? Vamos ver. Será? Será que a gente não vai dar muita sorte? É isso. Mas, enfim. Eu, cara... Eu vou falar pra vocês. Eu não acompanhei muito spoiler da coleção, assim, pra ser muito honesto. Até porque tava acontecendo muitas coisas na minha vida, assim, que, mano... Demandando muita energia que eu não estava conseguindo ter pra tanto me dedicar mais aqui ao canal quanto pra prestar atenção no lançamento. Mas eu tô gostando agora. Olha isso aqui que eu gosto, hein? Tune the narrative. Gente, isso aqui é uma carta comunzinha. Compra uma carta e ganha duas energias. Talvez uma carta boa também pros decks de energia. Talvez. Eu digo talvez porque, assim, não é uma carta de power level alto, né, gente? Convenhamos. Mas talvez ela tenha uma boa sinergia lá. Só que esse old frame aqui só faltou ser foil, né? Se fosse foil aí eu ia ficar doido. Aí temos o Junk Diver, que tá chegando, ó. Imperial Advisor. Custo 3, 3, 4. Life Link. As encantamentos... As cascas de encantamento que você controla tem afinidade por auras. Toda vez que você conjura uma aura que dá alvo numa permanente modificada, você compra uma carta. Cara, isso aqui é muito legal, tá? Muito, muito, muito legal. Eu, se eu não me engano, essa coleção está indo pro arena, eu acho, se eu não me engano, porque tá tendo um draft lá. É, não sei porquê, porque acho que isso não, né, não vale. Ah, se bem que ela vai poder jogar aqueles formatos lá esquisitos, né? Timeless, sei lá. Enfim. Nada contra, mas também nada a favor. É, mas saquinha alguns deckzinhos de aura, de encantamento do Brawl, mano. E Commander também, né? Pra galera do Commander, isso aqui deve ser bem fofo. Tá bom, tá bom. Começamos bem agora. Agora estamos falando de alguma coisa, tá? Flare of the Nile, custo 3, instantânea. Você pode sacrificar uma não token criatura azul, não token, ao invés de pagar o custo de mana. E aí você anula mais calvo. Cara, eu sei que todas as mágicas, as free spells que a gente chama, fizeram muito sucesso até hoje. Eu acho que essa aqui, essa condição de ter que sacrificar uma criatura complica um pouco, principalmente porque normalmente os decks azuis são mais controle. Só que eu vejo que tem um deck, claramente, que se beneficia disso, que é o deck dos tritões, né? Ou decks baseados em criaturas azuis. Decks que podem ser mais tempo, né? Não controle mais tempo, entendeu? E ter isso aqui como algo que vai assegurar a sua borde pra que você continue botando pressão. Eu adorei essa carta. Não sei quanto é que tá o preço dela. Mas eu... A gente sabe que cartas azuis que são free spells, normalmente são counters, normalmente ficam caras. Bom booster, hein? E um spell gore weirdo. Weirdo. Ó, bom booster, hein? Uma rara foil, uma rara muito boa e uma old frame foil. Olha, pra outro booster desse aqui ganhar, vai ter que ser... O foco foi com Deus, foi com Deus. Vai ter que se... Cara, vai ter que se esforçar muito pra um outro booster ganhar desse aqui, tá? E aí, como eu tava falando, cara, eu passei a gostar dessa coleção, primeiro, quando eu fiz o guia lá, né? Na verdade, assim, cara, com muita ajuda do meu camarada Moisés e do maravilhoso Fire Blast, sócio aí do canal. Com muita ajuda deles dois, a gente fez um guia aí. Sei que teve gente que, poxa, até reclamou um pouco, né? Que achou que o guia não foi completo, podia ter mais coisa. Mas, gente, era o que dava pra fazer. Então, agradeço todo mundo que assistiu e curtiu e comentou. Era o que dava pra fazer naquele momento pra mim. E depois daquele guia, eu comecei a me animar mais. E aí, jogando os pré-relios, assim, vendo as cartas, eu comecei a curtir um pouco mais a coleção. Ó, começamos cedo aqui, hein? Tem bastante carta ainda. Com Emerald Medallion, custo dois. Mágicas Verdes custam um a menos, uma cartinha rara. Uh, nossa primeira mítica. Olha esse booster aqui, candidato, hein? A lutar contra aquele outro. Eladanri Corvecdal, custo três, três, três. Você pode olhar o topo do seu Grimora a qualquer hora. Você pode conjurar criaturas do topo do seu Grimora a qualquer hora. Você pode pagar uma verde e virar. E virar duas criaturas desde virar dessa controla. E revelar uma carta da sua mão. Ou do topo do seu Grimora, se você revelar a criatura dessa forma, você coloca no campo de batalha. Pô, mas é óbvio que você vai revelar uma criatura, né? Pelo amor de Deus. Cara, que cara bom, hein? Olha, esse cara é tão bom, tão bom, que honestamente dá pra pensar em colocar ele, inclusive, em deck de fractures. Porque não é só elfo, né? É criatura. Apesar de eu odiar elfos, quem me conhece sabe que eu sou hater de elfos, tá? Mas o Eladanri é uma cartinha sacana, tá? Sacaninha. Ô, tá aí, ó. Aqui foi forte, tá? Argent Dice. Se custa o dois, ele entra com dois olhos nele. Toda vez que duas ou mais criaturas atacam, você bota o marcador de olhos. Você paga dois, vira ali, remove dois olhos e exila outra permanente que não seja terreno. E o controlador compra duas cartas. É uma carta ok. Tipo, eu honestamente não sei analisar essa carta em relação a Modern, Legas e essas coisas. Mas sim, não é uma carta que eu, por exemplo, acho que jogaria no Commander, não colocaria no Commander. Então, honestamente, não é uma carta que eu acho muito legal, não. Eu acho uma carta, é isso. Pra Limitado, por exemplo, é uma carta interessante, mas é uma carta. E um terreno forte. Cara, eu acho assim, no conjunto da obra... Olha esse soldado. Gente, esse soldado aqui é antigo, hein? Esse soldado não é de Mirrodin? Eu tô viajando. Eu tô achando que é tudo de Mirrodin, talvez. Eu esteja meio louco. Mas essa ilustração de soldado aqui é meio antiga. Ou é inspirada em uma ilustração bem antiga de soldados. Pô, nice demais, hein? Então aqui, temos uma rara foil, um terreno foil, uma rara normal e uma mítica. Então, cara, eu acho, tá? Eu acho que esse booster aqui tá vencendo por enquanto, inclusive, vencendo o booster do Pearl e do Flare Denial. Mas, obviamente, eu vou deixar isso pra vocês decidirem. Não serei eu que vou decidir isso. Vocês vão decidir isso nos comentários. Vamos continuando aqui, ó. Já estamos chegando na metade dos boosterzinhos. Como é bom abrir booster, gente? Como é bom abrir booster? Eu tenho uma dúvida. Inclusive, esse é um conteúdo que eu quero fazer lá pro meu Instagram, né? Que eu acho que a galera do Instagram pode engajar mais. Qual que é o grande motivo de você gostar de abrir booster? Porque, assim, todo mundo gosta de abrir booster, né? Não tem quem não gosta de abrir booster. Qual que é o grande motivo? É pelo cheiro das cartas? É pela nostalgia, né? Do cheiro? É pelo barulhinho do booster abrindo? É pela emoção de abrir aquela carta rara de um milhão de reais? Qual que é? Diz pra mim aí, ó. Mas não deixe também de seguir lá no Instagram, lá também, né? Diário Plane na Alta no Instagram. Segue aí. É muito fácil, pô. E, mano, ajuda pra caramba. Pra caramba, sério. Vamos tentar bater os 5 mil seguidores lá no Instagram. Meu Deus do céu. Ok, é. Outro Argent Dice, né? E esse daqui foi... É. Olha esse sapão aqui. Beleza. Sapão alimentado, né? Ou se alimentando. Cara, esse booster aqui foi bem ruim, tá? Assim, bem, bem lixo. Agora, imagina você paga... Sei lá quanto custa um play booster desse. Deve ser bem mais de 50 reais, né? E aí você abre uma carta dessa. Eu espero não estar sendo leviano. Espero muito que esse Argent Dice não seja uma carta muito boa. Que vai ver jogo em vários formatos, etc e tal. Porque, assim... Seria uma avaliação muito pobre da minha parte, né? Porque a minha avaliação é... Hum... Ok pra jogar limitado. É isso. É isso. Nada demais. Essa é a minha avaliação, gente. Se eu tiver muito errado, deixem nos comentários aí pra eu saber se eu tô muito louco, né? Não que eu seja conhecido como o nosso grande avaliador de cartas. Como essa carta é boa, como essa carta é ruim. Como o Thiago é certa na avaliação, né? Mas, enfim... Esse cara aqui é tão bom no imitado, mano. Custo 5. É um bicho 5 barra 3 ímpeto e atropelar. Olha o banidinho aí do pauper. Banidinho do pauper. Agora você me fala uma coisa, cara. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Wizards. Porra, lançar uma carta e antes dela ser lançada, né? Ela já estar banida, cara. Isso é muita... Cara, isso é um atestado de incompetência, assim, absurdo. Olha o... Cara, eu queria muito abrir esse cara foil. Esse cara é ilustrado pela melhor ilustradora do Magic, Magali Vleneve, né? É uma carta boa. Inclusive, cara, tem alguns decks que lançaram recentemente. Cara, eu tô viciado no deck do Yuma. Viciado no deck do Yuma de desertos. Eu acho que eu vou pegar esse deck pra dar uma melhorada e ficar com ele. Porque, assim, eu tava querendo muito montar o deck da Atali e do Monstro Jitrog, né? Que era um deck pra jogar em volta também de mecânica de terrenos. Mas eu acho que eu vou dar uma aprimorada no Yuma no lugar. E aí, vou empurrar com a barriga. Já tô empurrando com a barriga há seis meses ou mais o deck da Atali e do Monstro Jitrog. Então, vou continuar empurrando. É isso. Acho que tem bem mais... Caraca, vai fazer um ano, eu acho. Que já foi lançada a Atali e o Monstro Jitrog. Eu acho. Enfim. Sylvan Safekeeper, né? Sacrifico o terreno. Criatura alvo que você controla, ganha Shroud. Ela não pode ser alvo de mágica nem de habilidade nenhuma. Nem sua, nem dos oponentes. E aí, pra decks de terreno, sacrifício, funciona muito bem. Mas eu tô criando uma foil porque eu não tenho dela foil ainda. E olha, no mesmo booster, duas verdes, hein? Olha, se esse booster fosse booster de selada, hein? Six, custo três, dois, quatro, alcance. Toda vez que ela ataca, você tomba três cartas do seu grimório no cemitério. Você pode colar um terreno entre eles na sua mão. Enquanto for seu turno, permanente... Como é que é permanente? Não de terreno no seu cemitério, tem retrace. Você pode colar aquela permanente do seu cemitério, descartando o terreno em adição aos seus outros custos de humana. Cara, que isso é muito bom. Mais uma carta interessante pra botar no... No... No Yuma, eu acho. Né? É. O ruim é que ela é dois, quatro. E a habilidade dela tem que... Tem que atacar, né? Então, tipo assim, dois, quatro, reach, tem que atacar pra ativar a habilidade. Mas a segunda habilidade eu acho muito boa, né? Dar o retrace aí. E a foiozinha aí, normal, não é incomum no caso, né? Ó, bom booster. Bom booster. Eu colocaria esse aqui, talvez, em terceiro lugar. Eladani em primeiro, eu acho que tá ganhando de lavada. Flare Denial aqui em segundo, né? E eu acho que esse boosterzinho aqui em terceiro lugar. Até porque veio duas, né? Os outros todos só vieram uma rara. É isso. Vamos ver se vai se manter assim até o final. Espero que não. Espero abrir coisa melhor aqui. Continuo na saga, na sina, né? De não abrir nenhum playbooster com quatro cartas raras ou míticas. Enquanto tu vai jogar no pré-release, aí tem os caras que abrem dois, três boosters com quatro raras ou míticas em um kit só, né? Aí tu vai jogar contra ele com o deck humilde e os caras tão vindo com o deck pré-montado, né? Complicado, complicado. Esse playbooster é muito bom pra quem tem sorte. Pra quem só tem azar, é só uma tristeza. Recruiter of the Guard. Custo 3, 1 barra 1. Quando ele entra em campo de batalha, você pode procurar no seu grimório pra uma criatura de custo 2 ou menos, revela e coloca na sua mão. Cara, que bom, né? Tem um que é o custo 3. Quando entra, acho que você busca o custo 1, né? Ou menos. E agora essa é de custo 2. Tá se criando aí uma galera tutora aí, branca aí, né? Legal, eu acho que pra comando isso aqui é bem legal. Bem legal, tá? Bem legal. Pô, principalmente comando meio que recursivos, toolbox ou, enfim, de algumas mecânicas específicas que você precisa ter, aquelas criaturas ali que têm habilidades, né? Cara, bem, bem interessante. É uma carta mítica essa aqui, hein? Ó, Arena da Glória, Arena of Glory. Entra virada mesmo, você tem uma montanha, adiciona uma mana vermelha e vira, adiciona uma... Paga uma vermelha, vira, exaure ela e adiciona duas vermelhas. Se for usada pra conjurar a criatura, ganha ímpeto. Cartão, tá? Isso aqui é um cartão, tá? É mais do que uma carta, é um cartão. Cartão de visitas, Arena of Glory. Muito boa. Não tinha parado pra analisar, pra ver ainda todos esses terrenos, né? Porque é um ciclo, são cinco, um de cada cor. E olha esse Perilous... 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 Uh, e esse é o... É o Alok, não é o... Como é que é o nome? Aslak. Aslask. É isso. Ó, Aslaslak. Maneiro, hein? Pô, esse cara, tô doido... Doido pra testar esse deck de... 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 De Eldrazi... Esse prequel de Eldrazi já tá aqui. Já tá aqui em casa, graças a Epic. É Epic. Tamo junto demais. Lembrando, rapaziada, ali em cima, ó. Epic.com.br Pra comprar cartinhas de Modern Horizons e de outras coleções de Magic The Gathering com 5% de desconto, usem o cupom PLANINALTA. Vocês vão ter o desconto de vocês e ainda fortalecem cada vez mais essa parceria. Então não esqueçam, não deixem de usar o cupom PLANINALTA quando for fazer suas compras lá na epicgame.com.br. Ó, esse booster ali, eu acho que ele tá brigando pau a pau pra ser o número 2 ali, não tá não, gente? Mas eu acho que ele passou o booster do Sylvan, sei lá. Sylvan... Sylvan... Sylvan Safekeeper. Evolution Itunes é uma carta tão boa também pra Limitado. Cara, essa coleção tá incrível pro Limitado. Só que aquilo, né, eu ainda acho que a disparidade entre pulls ainda tá muito grande, mesmo tendo uma coleção bem legal, bem divertida como essa. Eu pulei a rara, simplesmente. Amphibian Downpour. Custo 3. Encantamento Aura com Flash. E Storm. Encantar criatura. Criatura encantada ganha... É... Você copia essa mágica pra cada mágica que foi conjurada antes dela. Mano, que isso, cara? Ó, que bagulho absurdo. Se pá, dependendo do jogo, você paga 3 e bota 2, 3, 4 auras nos bichos. Nossa, mano, muito forte isso aqui. Muito bom. Um pus aberration foil e um terreninho foil. Ok. Ok. Interessante. Tá. Tá ali, tá... Tá na frente do Argentize, eu acho. Mas tá disputando aqui pau a pau com a Eterrevolt e com o Spymasters Valtz. Último boosterzinho. Nono e último boosterzinho. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra gente aqui, né? Pra fechar. Um plan in alta. Ó, abrimos duas míticas, né? No bundle, normalmente... Geralmente, assim... É... Uma é garantida, né? Quando... Duas ok. Quando vem muito bom. Vem 3 ou 4. Mas, assim, é muito raro. Muito raro. Pelo menos pra mim, né? Que não tem muita sorte. E vamos lá. Último boosterzinho agora. Cara, esse bicho aqui custa 4, 6, 6 atropelar. Uma máquina. Uma máquina. Cudo. Tá, beleza. Cudo rei. Esse é o famoso Cudo rei aí, ó. Custo 2, 2, 2. Outras criaturas que poderiam ser esse 2, 2 são ursos em adição aos outros tipos. Legal. É o Cudo rei aí, ó. Cara, isso aqui gerou um meme, uma piada aí na... Na comunidade. Nessa cacofonia maravilhosa. Uh! Uau! Meus amigos! Caraca, que coisa linda. Springheart Nantuku. Custo 2, 1 barra 1. Tem o Bestow 2, né? Ele pode entrar como encantamento. É... Um encantamento aura. A criatura encantada ganha mais ou mais um. E ele tem o Landfall. Toda vez que o terreno entrar em campo de batalha sob seu controle, você pode pagar 2. Se você fizer, você cria um token, que é uma cópia daquela criatura. Se você não fizer o token dessa forma, você cria um inseto, 1 barra 1. Então você paga 2 pra criar um token da criatura, ou você paga 2 pra criar um inseto quando ele não estiver encantando uma criatura. Interessante, tá? Interessante. É um inseto monge, mano. Agora que eu vi que é um inseto monge. Tá forte esse tema do inseto por causa do... Do Grist, né? Pô, e bonito, né? Bonito esse Fuarte aqui. É isso. Foram só essas duasinhas aqui, então. Não que, pô, sejam as melhores cartas, mas... Acho que foi bem ok, sabe? Olha, sendo muito honesto, eu acho que pelo Eladari, tá? Pelo Flared Nile. A box, eu acho que meio... A box não, né? O bundle. Meio que já, né? Já valeu. Já, pô, ficou legal. Flare of the Nile, Foil e um Eladani. Acho que deu um gás. E aí, obviamente, eu acho que... Emerald Medallion. A Pearl. Essa Recruiter aqui. O Arena of Glory, né? O Sylvan Safekeeper e a Six. Ah, Tiago, mas o Eter Revolt. Esse aqui não. A gente dá e acho que não. Mas assim, vai ter Revolt, Spy Vault, o Amphibian. Essas outras cartas que são meio, meio, meio filler, eu acho, sabe? Meio whatever. Essas aqui não, essas são legais. São legais. Vem, pô, são cartas que eu olho e falo, quero jogar com essas cartas. Se elas não vêm em jogo no competitivo, pelo menos, cara, Commander. Eu consigo arrumar lugar pra jogar com essas cartas no Commander, sabe? É isso que me faz ficar feliz em abrir cartas. Ela pode não ser a mais cara. Ela pode não jogar em decks competitivos e tal. Mas, cara, eu vejo a carta e falo, hum, interessante. Acho que dá pra pôr em algum Commander meu. Então, só isso aí já faz... já me faz ficar feliz. Então, acho que no fim do dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas interessantes, né? Boas, interessantes, num bundle de 9 boosters. Eu acho que é um número ok, ok. Não é nada espetacular. Não é nada sensacional. Então, assim, pelo dado, mano, não achei o dado incrível. Se você é colecionador de dados, tá? Eu não achei o dado incrível. Eu achei bem ok, bem whatever, tá? Pra ser honesto. Em compensação, eu achei a Power Balance, né? O encantamento que saiu, bem legal. Bem legal. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, né? E aí, pra quem não é fã de dado, então vai, né? Enfim, não vai se importar. Só queria lembrar vocês uma coisa, tá? Então, vou ter o vídeo, tá? Essa semana ainda, falando sobre como foi o meu pré-release. E aí, é um vídeo muito mais falando também uma coisa mais pessoal minha, de um sentimento com relação ao médio que eu quero compartilhar com vocês e quero saber a opinião de vocês. Obviamente que eu vou abrir minha premiação. Espero ter mais sorte do que o bundle nessa premiação, né? Embora eu já saiba que não vou ter. Mas eu ainda tenho uma deck box, uma deck box de playboosters de Modern Horizons 3 que eu também provavelmente vou trazer amanhã ou depois de amanhã pra vocês, tá? E eu tô com os quatro decks de Modern Horizons aqui de Commander que eu estou pensando em trazer uma box junto com um guia, um pequeno guia ali de upgrades pro deck. E aí, tudo que eu preciso é que vocês deixem nos comentários me dizendo se vocês querem esse tipo de conteúdo, se vocês estão ansiosos por isso aí e me ajudar a dar uma engajada nesse vídeo e uma motivada já pra produzir o próximo vídeo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça, tá? Epicgame.com.br, nossa parceira que sempre apoia aqui o canal e que possibilita esses unboxings maravilhosos pra vocês. Todas essas cartas vão estar disponíveis no site da Epic. Então é só entrar lá pra comprar cartas avulsas de Magic. Qualquer coleção, usa o cupom PLANINALTA pra 5% de desconto. E não deixe de dar um pulinho lá depois no instagram.com.br Diário Planinalta. Me segue lá, me dá uma moral. Vamos ver se a gente consegue bater logo 5 mil seguidores lá no Instagram, beleza? E muita coisa da viagem da Magic Com vai rolar só no Instagram. Então já segue lá pra não perder nada. Tamo junto? Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Falou, valeu.